Esse guincho aí é daqueles que rebocam o caminhão, ó Tamanho do braço da criança aí, ó Tamanho do bração da... do menino Tamo junto, galera, canal clandestino, eu tiro aí mais uma vez com vocês Clandestino em Sideline, diretamente da terra da tia Beth Saindo aqui do descarrego, vamos ali fazer outro carrego Vamos ali pra cidade de Stathford Obviamente levando vocês aí juntamente com o nosso brother Frajola De carona comigo aí pra dar aquela passeada aí Por esse país ensolarado Ah, virou lá Andar-feira Por esse belíssimo país ensolarado País que tem mais sol no mundo A gente tá aí a quatro... em torno aí de quatro milhos aí do... do cliente, né? Que é isso que a gente vai carregar Nove horas da manhã, temperatura externa nove graus Acho que já tô até com uma pausa, assim, de quinze minutos já feita Ali, chegando ali no carregamento ali, a gente já faz mais uma meia horazinha Pra zerar o tempo, pra gente subir lá pra... perto de Ipswitch Mais uma vez, né? Hoje tá bem no viado, hein? Hum... olha só que clima maravilhoso Sinal tá vermelho o pedestre Eu acho que essa empresa aqui, ela vai tá ali do lado daquela... Que eu ia lá carregar... container, né? Descarregar container, não carregar Descarregar Não sei se tem um nome aqui, se eles colocaram Não, nem tem Só Unity J Unidade J Que pelo menos eu já colocaria ali no Google Maps Porque essa estrada aqui, ela é minha... minha chata Porque se... Se eu errar... A entrada deles ali Aí tem que fazer um monte de quilômetros lá embaixo, tá? Pra chegar lá na rotatória, virar e voltar de novo Aí complica Autoescola aí, ó Aí mais um futuro carreteiro aí Fazendo teste Fazendo teste ou treinando, né? Um dos dois Isso aqui é a A2 Um pouquinho pra cima aqui tá a rodovia M2, né? Cidade de Reynham Isso, tem um bem ali na frente Ele tá com uma carga larga pra caramba E ele tá numa estradinha Que não é muito boa pra esse tipo de carga, hein? E ele tá com uma carga O que o Google Maps vai falar aí Aqui me indica que é aqui Nessa aqui Daqui pra frente, né? O Google Maps tá falando Que eu tenho que virar ali A direita A uma milha e meia, né? Então, então, né? E tá tudo embaçado aí, né? Que não dá pra ver nada direito Speedlane Starcode Essa aqui é Speedlane Aquilo é onde a gente ia carregar container, né? Então não é aqui Aqui, ó Não é nessa A galera da Espanha aí, ó Trota 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 El Mosca E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Lower hardlip. Tá por aqui, ó. Não é aqui ainda. Vai ser na próxima, então, né? Tem uns galpãozinhos ali dentro, ali. Take the next right. Newton, Industrial Estate. In a quarter of a mile, your destination will be on the left. Unidade J, cadê? K, L, M, N, Z, S1, P, A, A, J. Então tem que virar à esquerda aqui já logo, né? Tchau. 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 Tá lá, J. Bricks to size. Eu já vim descarregar aqui também, ó. Deixar o carro passar. Tô vendo os tijolinhos lá no fundo, lá. Vai, valeu, Google Maps. Já achamos. Obrigado. Tchau. 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 Bom, se o pato é esse aí já estou vendo que eu vou ter que botar tudo de ré Olha o tamanho disso aí Ai 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 Acho que a empresa deve ser essa daí Vamos lá perguntar Acabou a rua Bom, está aí a carga O resto daqui para trás Vamos só puxar A lona mesmo aqui para a gente ir Vamos sair de ré Tem que botar de ré lá na rua E eu acabei de crer que só não ganha dinheiro quem não quer O cara com essa birosquinha dele aí Ele compra um saco de areia De terra né Ele tem um fornozinho bem Bem caseiro ali dentro E ele mesmo produz esses tijolos aí e vende Já está pesado para caramba isso aí Fechar aqui Aqui Colocar esse cone aqui Olha a combina preta ali Tudo fechado lá de lá está fechado também né Que eu acabei de fechar antes Só conferir ali Está tudo de boa Ele tem que pedir lá no Lá na empresa Lá o endereço da entrega Porque o bicho aí é tão É tão acálico né Que ele nem endereço do lugar que a gente vai entregar ele tem Ele pega os bagulho pelo telefone Tipo Ele tem aqui ó A birosquinha dele ali ó Um fornozinho ali dentro Ele vai produzindo tijolo Vai empilhando ali E vai vendendo Deixa eu ver aqui se o cara Se ele me mandou o endereço antes Que eu não vi Cadê Não Mandou não Não mandou e nem sabe né Não tem nada escrito aqui nesse tranq Vamos ver se O outro responde E porque amanhã tem outra carga daqui pra lá né Já está ocupado Não está atendendo Vamos lá fazer Puxar de ré até lá Até lá atrás lá né Está piscando? Está Está piscando e está gravando Tem que tomar cuidado Ele está cheio de carro ali ó Vamos jogar pro lado de lá Bora E como eu falei Ele compra Vê um caminhãozinho aí Agora entra Descarregou um saco de terra Que é o saco que ele vai pegando aquela terra ali Ele mesmo vai fazendo os tijolos Vai esquentando o forno que ele tem ali dentro E dali ele vai empilhando um no outro Faz os paletes Coloca tudo ali fora E vende Tipo aquelas empresas grandes lá Igual eu fui carregar aquela vez né Aquela enorme lá da Aperte de Píter Aquela é um império né Grande pra caramba Olha as motocas aí ó Tem que esquivar uma merda de uma van que está aqui Aperte de Píter Agora vamos jogar A bunda dele lá na rua lá Aperte de Píter O cara vai olhar pra mim lá ó Obrigado Cadê ele, não estou vendo? Olha lá Muito gentil, muito gentil Depois de 40 anos de caminhoneiro, eu vou retornar Você sabe o que significa, obrigado 40 anos de caminhoneiro, então ele sabe o que é Ele sabe, ele sabe o sofrimento que é, né Bom, vamos virar para lá, dali a gente pega a rodovia Porque aqui a gente precisa pegar voltando, a gente vai O outro aqui ligou Vamos ver se ele me atende aqui agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Desculpa Steve, eu estava retornando Você tem a adeus de entrega? Porque ele não... Ok, ok Ok, não importa Obrigado Tchau Vai, vai Pronto Vai me vir daqui meia horinha Ele está fora do escritório E... Colocou três em cima um do outro aqui E o peso aqui agora está batendo seca aqui atrás, né Tá, tá que tá assim, né Teto Ford Acho que Teto Ford é lá na... Ali na A11 Ali na A11 Norfolk É lá mesmo Não Errei aqui Teto Teto Ford Norfolk Norfolk Só para a gente ter uma ideia para que banda que é Mas já... Acho que eu já fui nesse... Para aqueles lados ali Descarregar madeira, né Não um tijolo E ele falou que amanhã tem outra carga daqui Se amanhã tiver outra carga... Talvez eu faça... Se for eu que for coletar, né Fazer a coleta eu já faço, já entro de ré, né Porque aí fica melhor para sair Que dá na mesma bosta, né Eu entrar de ré, eu entrar de frente A média é a mesma Porque você vai ter todo jeito Vai ter que manobrar ali, né De todo jeito eu vou entrar tudo de ré Ou eu entrando tudo de ré De ré vai ser ou de ré vai ter que ir, né De um jeito ou de outro Dá na mesma, né Porque a gente... Às vezes a gente pensa Não, não, você entra de ré porque Depois fica mais fácil para sair Tá, tá certo, né Óbvio Porque eu vou viajar e sair de frente Mas e para entrar tudo de ré? Não é a mesma... Não é o mesmo pedaço que vai fazer Voltando de ré ou vindo de ré? É a mesma bosta, então 109 milhas, vamos chegar lá uma hora da tarde Talvez descarregando lá Tem alguma coisinha para coletar ali perto ali Para trazer aqui para baixo aqui Senão a gente fica por lá mesmo Fecha as cortinas, vamos puxar o ronco Voltando aqui agora no sentido Tchavan Depois a gente sai na rotatória onde tem um Tesco ali, né A rotatória é grande ali A gente já pega ali para a direção da rodovinha M2 Aí é direta, subindo ali M2, M25 M25, M11 M11, A11 A11 Acho que é A14, né Subindo ali, vai embora É escambando lá para cima Aquelas quebradas lá do outro lado de lá Ficou amarelo, vambora Acelera aí Mas esse aqui não vou passar não Outro eu passei, mas esse aqui não vou passar não Tá aí galera Mais uma operação concluída aí Com sucesso, carregamento Saímos aí de ré daquele modelo que a galera gosta E essa manobra do clã clã Com sucesso de ego a gente não acorda direito Mas é isso aí Beijo na bunda galera Até a próxima Acho que ela achou que eu mandei beijo para ela A loirinha do carro acha que eu mandei um beijo na bunda dela Até a próxima e fuma Tchau